Na TransEK, juntamente com meu amigo DJRB E pra todos que duvidaram do talento da quebrada Se liga aí, viu? Gostei de mim, vários duvidaram Eu falei que não era fácil Mais que um dia eu ia chegar lá Eu batalhei, nunca fiquei parado E a luta foi compensada E os meus sonhos eu vou realizar Eu vou lançar uma na vida A hora também é aquela XJ e minha coroa Só vai se orgulhar E pra todos que duvidaram Eu tô deixando esse recado Chora quando o Dinavi me vê passar Pra todos que duvidaram Eu tô deixando esse recado Chora quando o Dinavi me vê passar Eu tô de robôzão Pela favela E na garupa uma donzela Aquela fiel de fechar Que não há mela E os bicos morreram de inveja De robôzão Pela favela E na garupa uma donzela Aquela fiel de fechar Que não há mela E os bicos morreram de inveja E os bicos morreram de inveja Gostei de mim, vários duvidaram Eu falei que não era fácil Mas que um dia eu ia chegar lá Eu batalhei, nunca fiquei parado E a luta foi compensada E os meus sonhos Eu vou realizar Eu vou lançar uma na vida A hora também é aquela XJ E minha coroa Só vai se orgulhar E pra todos que duvidaram Eu tô deixando esse recado Chora quando o Dinavi me vê passar Pra todos que duvidaram Eu tô deixando esse recado Chora quando o Dinavi me vê passar Eu tô de robôzão Pela favela E na garupa uma donzela Aquela fiel de fechar Que não há mela E os bicos morreram de inveja E os bicos morreram de inveja E os bicos morreram de inveja O E nos bico morreram de inveja E os bicos morreram de inveja